Fala amigos, Pisani da ARC na área, e hoje é o nosso primeiro podcast da carreira Y, primeiro nesse formato, a gente vai distribuir em outras plataformas de vídeo também, como o YouTube, mas a ideia é a gente ter um pouquinho mais de podcast, atendendo a pedidos do pessoal que acompanha a gente, tá bom? E como primeiro conteúdo nesse formato, eu queria dividir com você um pouquinho da minha história, inclusive para ajudar você a entender, a tangibilizar como é possível começar uma carreira Y sem nenhum curso, sem nenhum tipo de curso, sem faculdade, nenhum curso técnico, nada disso é preciso para começar a carreira Y, tá bom? Na prática, isso, como eu sempre falo, falo no e-book e mostro também em alguns vídeos, isso são diferenciais, importantes diferenciais, mas são diferenciais, tá bom? Eu consegui chegar a nível de arquitetura, a nível de coordenação de equipes, sem faculdade, tá? E eu comecei numa época onde tudo era muito formal, tudo era muito complicado, principalmente para um cara do interior, tá bom? Então vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história para você. A minha trajetória, ela começou quando eu tinha 14, né, indo ali para 15 anos. E o meu pai tinha um escritório de contabilidade, né, e ele tinha um computador, que era um poderosíssimo 486. Como o meu pai tinha alguns clientes de escritório, ele pegava ali para fazer a contabilidade, né, logicamente, e tentava vender algumas coisas adicionais ali para o cliente, né, afinal ele tinha uma carteira de cliente bem pequena. E nesse contexto, um amigo meu fazia um curso de tecnólogo ali de programação, né, e o meu pai vendeu um programa para uma dessas companhias. Então esse meu amigo, ele começou a programar ali no computador que a gente tinha, né, na hora que o meu pai não estava usando para a contabilidade, e eu ficava do lado olhando, porque eu tinha muito interesse, eu gostava de programação, né, mas eu nunca tinha tido feito ali um curso ou nada do gênero. E foi assim que eu comecei a aprender a programar, olhando o meu amigo programando ali, mexendo no computador do meu pai, né. E depois da noite eu tentava mexer em alguma coisa, e eu acabava quebrando o que o meu amigo tinha feito, e no outro dia ele ficava bravo comigo. Enfim, foi assim que foi o comecinho, comecinho, comecinho mesmo da minha carreira, tá. Aí na sequência eu fui fazer um curso de informática, né, eu entrei numa escola lá do interior, e eu já queria aprender programação, não me interessava Word, Excel, Windows, então eu já fui direto para aprender programação. Só que programação lá era, tipo, o último nível daquela escola, era uma escola de informática para iniciante mesmo ali, para ensinar Windows, Word, Excel, PowerPoint, as coisas mais básicas, né. E lá no finalzinho, depois de cinco anos de escola, teria programação. Mas eu fui lá, não, eu já queria aprender, na época era Delphi. E aí quando eu me matriculei no curso, né, a turma ia começar, tipo, um mês depois, não ia começar de cara. Já me deram material didático ali, deram apostila, deram o que tinha de material ali, de exercício. E quando eu cheguei em casa, tinha computador, eu estava lá, né, eu peguei e comecei a fazer, a praticar o que tinha no livro, tá. E aí foi interessante que quando eu voltei lá para a escola, né, quando eu cheguei lá na escola, nos primeiros dias, eu fui lá só para tirar dúvida, que a apostila, ela era muito simples, ela era pequenininha, não era um negócio de outro mundo. Então, eu tinha conseguido fazer e refazer ela umas duas vezes ali, todos os exercícios, e comecei ali o curso praticamente só para tirar dúvida. E como era o quinto nível, né, o professor falava que eu era o cara. E ao vender isso lá para os donos, né, os donos começaram a me flertar para que eu fosse dar aula nessa escola, né, olha que interessante. E eu não conhecia nada das outras coisas, não era profundo conhecedor de Excel, de Word, nem de Windows, né, eu conhecia só o básico. Só que nessa daí, o dono acabou querendo que eu fosse dar aula, né, e mesmo falando que eu não conhecia, que eu não era o cara do jeito que eles achavam que eu era, eles me convenceram e eu acabei começando a trabalhar nessa escola. Aí, nessa escola, eu fui subindo, tá, eu virei coordenador, depois essa escola foi vendida para um outro dono, e esse outro dono, ele atrasou o meu salário em alguns meses, em seis meses, foi muito tempo, na verdade, e não teve como me pagar, acabou me dando a escola como pagamento. Então, muito novo ali, eu tinha 18, 19 anos, mais ou menos, nessa época. Eu já fui dono de uma escola de informática, né, e o meu pai entrou de sócio nessa época, né, foi uma catástrofe essa sociedade, que eu tinha uma visão, meu pai tinha outra, enfim, também não venha ao caso, né. E aí aconteceu que, depois de um certo tempo de escola ali como dono, eu tinha uma namorada, né, ela engravidou, e não deu certo a relação, a gente se separou antes mesmo do meu filho nascer. Então, eu, poxa, eu vou ter que pagar a pensão, eu pensei, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso começar a ganhar dinheiro. E aí eu vi aquele mesmo amigo meu, que foi a inspiração para eu começar a programar, se dando bem aqui em São Paulo, né, que ele começou a fazer uma faculdade, FGV, lá no interior, e veio para cá, né, a faculdade pegava os talentos de lá e trazia para cá, e ele estava ganhando uma grana legal para cá, falei, poxa, agora que eu tenho que começar a pagar pensão e tudo mais, acho que o caminho é ir para lá também, porque a escola também já não estava dando bons resultados, né, estava muito no vermelho a escola, e foi isso que eu acabei fazendo, eu vim aqui para São Paulo. Só que nessa, tá, o que eu não contei até agora, é o como eu aprendi as coisas, né, na escola, durante o período que eu estava lá, eu só recebi um treinamento, que foi, acho que um dos mais importantes da minha vida, que foi um treinamento de didática, tá, foi onde eu aprendi a passar conhecimento para as outras pessoas, que até então eu era um professor muito ruim, só que as pessoas gostavam ali da minha postura, do meu jeito, e acabaram dando um treinamento para mim de didática. O resto das informações ali, de aprender a programar outras linguagens, né, que na escola eu só aprendi uma postilinha ali de 80 páginas, de Delphi, não era nada, tá. Para aprender a programar o restante das coisas, naquela época não tinha internet, né, estava nascendo a internet, tinha uma lemar 52 Kbps lá de internet, internet de escada, e era muito ruim, precisava de um provedor de fora do Brasil, dos Estados Unidos, era muito caro, a ligação ficava, cara, a ligação internacional era um absurdo, né, a gente tinha na escola para dar aula lá, enfim, também não tinha material na internet, não existia YouTube, não existia nada disso, né, e tinha pouquíssima informação, muito menos ainda para a programação, né, então como é que eu aprendi a programar, como é que eu aprendi a linguagem de programação, banco de dados, etc. Eu ia na biblioteca da cidade, onde tinham livros, e às vezes livros antigos, até obsoletos, pegava o livro, levava para casa e lia o livro, e tinha uma dificuldade adicional, que, por exemplo, a máquina que a gente tinha em casa lá do escritório, no começo, principalmente antes de ter escola, ela não era uma máquina muito poderosa, e não rodava, não dava para colocar ali, por exemplo, um banco Oracle nela, era um 486, depois a gente foi para um 586, fui acompanhando a evolução dos computadores, mas não tinha capacidade para instalar um programa desse, então eu tinha que, sei lá, fazer exercício no bloco de notas, e imaginava que ia dar certo, então era mais ou menos assim que eu aprendia, e tinha alguns livros ainda que não podia sair da biblioteca, que só tinha um exemplar lá, e era bem procurado, então o que eu fazia? Ia até a biblioteca, lia lá e deixava o livro lá, anotava no caderninho, exercício e tal, depois ia fazer em casa, então essa foi minha vida aí de estudos, tá bom? E hoje em dia isso tudo é muito mais fácil, com o YouTube você coloca ali o assunto que você quiser, e você consegue fazer os exercícios na sua casa, tá bom? Então eu estou contando tudo isso, para você ver que isso foi há 25 anos atrás, é uma época que aqui no mercado de TI em São Paulo, quando eu cheguei aqui, continuando um pouquinho a minha história, eu, as pessoas andavam de gravata, as pessoas andavam de camisa social, roupa social, levavam livros para cima e para baixo, e tipo, cada um tinha o seu quadradinho ali, tinha que respeitar aquilo e acabou, e aí o que foi interessante, que quando eu cheguei aqui, eu estava desesperado, que eu tinha que arrumar um trabalho, eu não tinha faculdade, os mesmos receios que vocês têm hoje, em relação a conseguir um emprego e tudo mais, eu tinha naquela época também, que tudo que eu tinha era, bom, beleza, eu fui professor numa escola de informática, fui dono, nessa escola a gente vendia programa também, que foi o trabalho que o meu pai começou a fazer, a gente continuou fazendo, vendia programinhas ali para locadora, para açougue, etc, para pequenas empresas do comércio local, e aqui em São Paulo, com o primeiro lugar que eu fui trabalhar, poxa, eu tinha um sistema para Prodesp, que era um de urna eletrônica, coisas assim, aqui em São Paulo, um negócio monstruoso, para milhões de usuários, então assim, a diferença de mercado era muito grande, e eu tinha muito medo de não conseguir ser contratado, o que eu fiz quando eu cheguei aqui? De novo, não tinha nem celular quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha um monte de currículo impresso, em papel, e eu vim morar de favor na casa daquele meu amigo, que tinha vindo para cá, que eu comecei a carreira junto com ele, aprendendo as coisas com ele, e eu vim morar na casa dele aqui em São Paulo, e ele tinha um computador também, então eu chegava aqui à noite, tinha um site chamado AP Info, ainda existe esse site, lá tinham muitas vagas de TI, e como eu tinha estudado um monte de coisa diferente, eu tinha estudado Oracle, eu tinha estudado SQL, eu já conhecia a VB, dava aula de VB e Delph, conhecia Clipper também, conhecia um monte de outras coisinhas, tudo que aparecia ali de oportunidade na AP Info, a maioria das vagas eu me candidatava, a conclusão disso foi que eu fiz 100 entrevistas, eu tenho anotado no caderninho isso, em 15 dias, tamanho meu desespero de arrumar alguma coisa, e foi engraçado que o primeiro lugar que eu passei ali, eu passei e eles já me deram a oportunidade de começar no dia seguinte, então eu passei ali numa quinta-feira, já comecei na sexta, eu fiquei sábado e domingo em casa, foi bom que eu peguei ali o que precisava estudar, já fiquei estudando sábado e domingo, e comecei com tudo na segunda-feira depois, e daí eu deslanchei na carreira, tá bom? Mas é interessante que o receio, os receios que eu tinha, eu parecia um estagiário, eu já tinha bastante tempo, eu já programava, eu já tinha aprendido várias coisas, e eu tinha muito receio, principalmente porque eu não tinha faculdade, e depois eu fui descobrindo que o mais importante para as empresas, já naquela época, hoje em dia, então nem se fale, era a pessoa que sabia fazer as coisas, e eu passei na frente de muito estagiário, por quê? Porque o estagiário aqui, ele vinha sem conhecer nada, ele sabia, ele aprendia na faculdade, ele não aprendia a programar, não é isso que você aprende na faculdade, você não aprende uma linguagem a fundo ali, .NET, Java, coisa de mercado, o que você aprende na faculdade é meramente conceito teórico de história dos computadores, de como funciona mais ou menos um diagrama, uma coisa ou outra, não vai a fundo, você não tem uma bagagem realmente para começar, e aí o que acaba acontecendo é que o estagiário entra no mercado para aprender, para acabar de aprender e começar a carreira dele, e como eu já era um cara que já tinha preparo, que já tinha estudado, que já sabia um monte de coisa, poxa, eu passei na frente de todo mundo, então, aonde eu estou querendo chegar com tudo isso? Eu consegui ir lá atrás com um livro em biblioteca, sem internet, sem nada, e era uma época que as pessoas exigiam títulos, exigiam um monte de coisa, eu perdi várias oportunidades naquela época também, por não ter uma faculdade, porque em muitos lugares eles exigiam, mas naquela época já era possível começar uma carreira sem ter faculdade, e eu nem precisei mentir e falar que eu tinha começado, que eu estava fazendo em uma faculdade, eu não menti, ainda porque eu tinha medo de, de dar algum problema, eu tinha medo de ser preso, olha só, se eu mentisse no currículo, de tão ingênuo que eu era ali, já com 21, eu tinha 21 anos quando eu vim para São Paulo, mas eu era muito ingênuo, eu tinha medo de ser preso, se eu mentisse no currículo, ou de ser mandado embora também, pô, acabei de entrar num lugar, vou ser mandado embora, o cara vai descobrir que eu não tenho faculdade, e vai me mandar embora, então eu não mentia, e nessa época foi possível arrumar um trabalho sem faculdade, porque a empresa realmente queria um cara que sabia programar, então a empresa que quer um profissional que sabe programar, faz teste prático, chega lá e te faz escrever no papel um teste, ou na lousa, mostrar, tangibilizar o teu real conhecimento, é assim que eles testam um profissional para o mercado, é diferente das empresas que pegam o estagiário, para ensinar o estagiário a programar, tá bom? Tá bom? então, essa aqui foi um pouquinho aí da minha história, principalmente de como eu comecei, para desmistificar um pouquinho aí esse negócio de eu tenho que ter faculdade, só depois da faculdade eu vou fazer um estágio, depois eu vou começar a programar, não, não é preciso nada disso, na verdade eu diria que o contrário é o melhor, né, você estudar, se preparar, e até para você ter certeza do que você quer, para não gastar quatro anos numa faculdade, não ser aquilo que você quer, né, pegar ali programinhas para começar a fazer, num comércio local mesmo, eu tenho certeza que vai ter um mercadinho aí perto da tua casa, uma farmáciazinha, uma qualquer coisa pequena, que não tem um site sequer na internet, você pode pegar e fazer de graça um site aí para uma pequena empresa como essa, isso já vai ser uma experiência no teu currículo, tá bom? Isso já vai contar com uma experiência, ou você pode entrar num projeto open source, tem milhões aí na internet hoje em dia, tá bom? Pega para fazer uma coisa desse tipo, e ainda para você saber se é o que você realmente gosta, escolher uma linguagem de programação que você gosta, se aprofunda naquilo, começa realmente a entregar alguma coisa para o mercado, contribuir com alguém de alguma forma, e a partir daí você pode procurar um trabalho, mesmo sem faculdade, tá? Aí você pode começar a faculdade até para facilitar, né? Algumas empresas ainda exigem faculdade, né? Então isso, dizer que está cursando já ajuda, e, poxa, você vai entrar na faculdade já no mercado, você não vai precisar ficar se preocupando com estágio no final do curso, você já vai estar no mercado, você vai estar na frente de todo mundo que está estudando ali, que está nessa vibe tradicional, que é fazer o curso da faculdade, depois arrumar um estágio, depois aprender a programar trabalhando, né? Com certeza você vai nadar de braçada na frente da galera, tá bom? Então esse foi o nosso podcast de hoje, eu espero que você tenha curtido, espero que tenha agregado valor para você, a gente vai ficando por aqui, então não esquece de deixar um like para a gente nesse conteúdo, de dividir aí com seus amigos, e ver os outros shows que a gente tem agora no podcast também, tá bom? Um forte abraço, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!